O sacerdote pegará uma parte do sangue do animal, apresentando como oferta para tirar pecados e porá esse sangue nos batentes da porta do templo, nas quatro pontas do altar e nos batentes dos portões do pátio de dentro. Ezequiel 45,19 Jesus nos fez sacerdote e não devemos nós mesmos apresentar como oferta para termos o perdão dos nossos pecados. Aplicando o sangue derramado por Jesus Cristo na cruz, nos batentes do templo, que é o nosso corpo. Os batentes são a entrada, que é onde absorvemos o que o pecado oferece através dos olhos, dos ouvidos. Devemos aplicar também esse sangue nos quatro cantos do nosso altar, que é o nosso coração, para santificação e purificação, pois dele é que procede o que lançaremos para fora, em consolo e conforto para os que necessitam. Altar purificado é um coração limpo para a glória de Deus.